Doutor Luiz Sérgio Farias, como é que está a negociação do BNB com seus devedores nesse período de estiagem aqui no Nordeste? O governo federal já autorizou desde a semana passada a prorrogação das dívidas nos municípios que for decretado estado de emergência desde que o produtor tenha perda superior a 30%. Então esse agricultor que já tem uma perda superior a 30% já pode procurar o banco, que o banco já foi autorizado pelo governo federal a já negociar as dívidas. Como é a negociação nesse caso? Nesse caso ele pode ter um prazo de até 5 anos com 1 ano de carência. E a dívida hoje está acumulada muito na andada da seca? Nós ainda não fizemos levantamento porque depende do município estar em estado de calamidade. Então, mas como o Banco do Nordeste é o maior aplicador na nossa região, tanto da agricultura familiar como da agricultura empresarial, acreditamos que o valor é bastante razoável. São quais municípios já que estão de emergência? Na Bahia, aproximadamente 200 municípios, a Paraíba já tem também. Então nós estamos fazendo um levantamento ainda para saber qual o tamanho desse impacto.